A presença de sete a oito ministros e responsáveis por instituições como Polícia Federal, a BIM e outras, em que foi apresentado ao presidente da República o plano, um planejamento, o esboço, o desenho de um planejamento, os conceitos de um planejamento, para que ataquemos a questão da segurança pública no Brasil. Como ressaltou o presidente da República, hoje é muito mais, hoje já se tornou num problema nacional e que possamos integrar todos os esforços do Poder Executivo, da União, em apoio aos estados e aos municípios. O laboratório inicial será o Rio de Janeiro, com a quiescência do governo do Rio de Janeiro. Obviamente que o plano não se sobrepõe, nem ultrapassa, nem avança sobre as competências dos estados. O plano é um planejamento muito amplo, obviamente que o que é levado ao presidente da República é o conceito geral desse plano, no nível político, que é o nível decisório do presidente. Nós levamos um plano que alcança, desde o já conhecido programa de proteção integrado de fronteira, com base nele para garantir as nossas fronteiras. Consequentemente, com as conexões com os países vizinhos, até a outra ponta, onde o crime é mais visível, que é nas grandes cidades, e onde ele é mais dramático, que se é nas comunidades mais carentes, mais pobres. O conceito geral é um emprego global de toda a estrutura do Estado, da União, na medida da necessidade, e que a gente atue sempre, o governo atue sempre, o Estado atue sempre em duas vertentes. A vertente ligada às organizações, às instituições relacionadas com a imposição da lei e às instituições relacionadas com o provimento do apoio social, ou seja, dar segurança e prover cidadania, recuperar a cidadania, particularmente dessas comunidades mais carentes e, consequentemente, mais desprovidas de defesa, mais vulneráveis ao avanço da criminalidade e à tiranização pela criminalidade. Quando é que começam as ações efetivamente? No dia 26 de maio vai ser apresentado ao presidente, está previsto a ser apresentado ao presidente, o planejamento operacional, por isso eu disse, nós apresentamos ao presidente o plano no nível que lhe cabe, que é no nível político. Os órgãos presentes, que estavam lá, os órgãos policiais que a União estão, Polícia Federal, Polícia Rodovela Federal, Ministério da Justiça, Senasp, Agência Brasileira de Inteligência e outros órgãos de inteligência, vão apresentar os planos operacionais para as questões do Rio de Janeiro, neste momento. E o ministro Osmar Serra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, vai liderar o esforço de integração dos recursos sociais, dos meios, dos órgãos de apoio social da União, com os estados, com o Estado do Rio de Janeiro, no caso, e com o município do Rio de Janeiro, para levar a cidadania. O propósito é que nós possamos, na mesma medida em que atuarmos contra a criminalidade, atuar em favor da sociedade, repito, particularmente as comunidades mais vulneráveis, tentando restituir-lhes a cidadania, no esforço de restituir-lhes a cidadania. O plano vai ser coordenado, cada vertente tem uma coordenação. A vertente social, eu já disse ao ministro Osmar Terra, a vertente imposição da lei é um comitê que vai ser criado por decisão presidencial, é um comitê integrado de pronta resposta a eventos críticos, que engloba a mesma estrutura da Olimpíada. Então, defesa, justiça, GSI. A estrutura que deu certo na Olimpíada nós replicamos agora como um modelo que já funcionou bem e funcionará de novo. O ministro, em janeiro o governo também anunciou um plano, e o que os estados dizem que esse plano não saiu no papel. Qual a situação do plano lançado em janeiro? Do Rio de Janeiro? Não, o Plano Nacional de Segurança Pública. O Plano Nacional de Segurança Pública é o pano de fundo do plano que está sendo feito agora. O plano decorre do Plano Nacional de Segurança Pública. Os três grandes objetivos, combate ao homicídio e ao feminicídio, combate ao crime transpronteriço e reforço das condições penitenciárias, a solução da crise penitenciária, são os mesmos objetivos. Ou seja, a fonte do que se está fazendo agora é exatamente o Plano Nacional de Segurança Pública lançado em janeiro. Agora, 26 de maio, vai ser apresentado, então, o plano... O plano operacional para o presidente. Exatamente. A partir do momento em que ele aprovou as linhas gerais, ou seja, vamos agir desta e daquela forma, e cada órgão com as condições, agora vão ser apresentados. Então, é o mesmo plano operacional, sim, sim, sim. É o mesmo plano, ministro? Não estou entendendo isso. Não, é fácil de entender. Talvez eu tenha lhe explicado mal. O Plano Nacional de Segurança Pública lançou as grandes diretrizes. E agora, então, nós estamos fazendo essas diretrizes acontecer a partir da utilização dos meios da União, dos recursos materiais, estruturais. Não demorou muito, não, ministro? Não, não. Foi o possível de fazer até aqui. É o operacional. Veja bem, veja bem, quando a gente falar em tempo e quando a gente falar em demora, nós temos que nos lembrar que segurança pública não é um compromisso da União, não é uma competência da União. O que a União pode fazer, o que a União está fazendo é abraçar o problema por entender que não há mais possibilidade do Estado resolver sozinho. Então, não se trata apenas, não é uma questão de agora, vamos mais rápido, porque dá para rápido, porque as coisas não são, infelizmente, tão simples assim. Então, o governo e o presidente entendem, então, que o Rio de Janeiro não conseguem resolver sozinho. O governo e o presidente entendem que o Rio de Janeiro não consegue resolver sozinho. E o planejamento até agora está prevendo participação das Forças Armadas só nas fronteiras ou nas cidades também? Não, veja bem, vamos voltar um pouquinho, recuperando um pouquinho a resposta anterior. O governo do Rio de Janeiro, o governo do presidente Temer entende que não consegue, mas confiamos na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, o atual secretário de Segurança, tem feito um esforço com resultados muito positivos, muito bons. E é um parceiro importante nisso. As Forças Armadas já são empregadas na fronteira, porque elas têm poder de polícia originário, e serão empregadas quando isso é necessário, de forma mais pontual, mais tópica, para que tenhamos resultados mais efetivos. O importante é entender o seguinte, o que se tratou hoje é de um plano de longo prazo. Não se resolve a situação do Rio de Janeiro, começando rapidamente, vamos fazer, vai acontecer, e vamos voltar à situação que vivemos hoje. Quantas vezes já empregamos meios da União, meios do governo federal em socorro ao Rio de Janeiro, e quantas vezes tivemos que voltar? Então, não se pode tomar decisões de afogadilho sobre o problema, pressionado por este ou por aquele problema. Se trata agora de fazer um plano consistente, de longo prazo, que nos dê soluções duradouras e consistentes. Ministro, os especialistas falam muito que o plano no Rio de Janeiro depende do combate a eles, de uma questão de trabalho de inteligência, investimento em inteligência. Em janeiro, o governo anunciou que iria construir um laboratório de perícia criminal, iria fazer melhorias na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Esse trabalho até agora também não saiu do papel? O Rio de Janeiro está recebendo um resforço de Polícia Rodoviária Federal. Acabei de falar com o ministro Serralho, que me confirmou. Tem o pedido do governador Pesão. Está neste exato momento, fui pegar as últimas informações com ele para poder passar para vocês. Nesses últimos minutos, agora, nesses últimos minutos, falei com ele. Eles estão planejando exatamente a quantidade de profissionais colocados lá, de policiais. Já tem hoje, da Força Nacional de Segurança, 426 policiais militares. E está tratando das questões das outras questões do plano. Mas, como eu disse, nós não podemos, não há mais... A situação chegou a um grau de complexidade que não é mais possível atacá-la com soluções da fogadilha e planejadas de ontem para hoje. Agora, entender bem a situação e atacá-la na medida, na necessidade. O senhor pode dar algum detalhe sobre o que foi o detalhe? Por enquanto, só depois do dia 26. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. O senhor pergunta sobre o ministro Osmar Terra. Parece que ele não está dando conta no interior, ele botou ele nas favelas do Rio. Pede para ele. A pergunta é para ele. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto